Pare e analise, propostas assim não aparecem a toda hora, então venha para o Piazza d'Italia, você vai ter aqui toda a infraestrutura para morar muito bem com a sua família, numa boa localização. Então, ó, pra não errar, vamos explicar certinho como chegar aqui? Exato. Olha, você vindo, nós estamos aqui na região da Penha, você vindo pela Avenida São Miguel, altura do número 4600, você vai ver o Bradesco. Entrou na rua Boturu Sul, a primeira travessa, a rua Fábio José Bezerra 281, numa região com uma infraestrutura muito boa. Tem o comércio local que é muito forte também, né? Exatamente, aí você tem Bradesco, Itaú, escolas e grandes redes de supermercado, inclusive aqui ao lado, na Carvalho Pinto, você vai ter o Extra Supermercado. E você vai ter a infraestrutura de morar em dois dormitórios com a sala ampla, que são dois ambientes na sala, né? É, dois ambientes, cozinha tipo americano, área de serviço. Um detalhe, Yuri, a garagem é uma garagem no subsolo, garagem coberta. Ah, perfeito. Facilitando a sua vida, ele vai fazer o seguinte, a entrada, dividida em quantas vezes? Não, nós vamos dividir a entrada, ela já é pequenininha, tá? Duas parcelinhas de 900 reais. Foi a entrada. Acabou. E o restante? 395 por mês, você vai pagar direto, sem parcelas intermediárias. Não existe semestral, anual, não existe nada? Não existe, você vai pagar 395 por mês, com um detalhe muito importante, que eu acho que vocês precisam saber. Você tem seguro de desemprego, seguro de vida e seguro de morte, invalidez, tá? E fora isso, ainda você tem um seguro de garantia de entrega garantido pela Caixa Econômica Federal. E no Piazza d'Italia você ainda vai ter playground, piscina, jardim, salão de jogos, salão de festas. Gente, não pode perder essa oportunidade. Piazza d'Italia, tá? São dois dormitórios, com uma entrada dividida em duas vezes. Exato. E 395 por mês. Agora, você vai conhecer aqui de segunda a domingo, tem o plantão aqui te esperando até as 19 horas, né? É, das 9 às 19 horas, diariamente. É a oportunidade que você queria. Piazza d'Italia, anote. Só um detalhezinho pequenininho. Do primeiro ao quinto andar você vai encontrar esse preso. É nesse preso do primeiro ao quinto? Exato. Fecha o negócio agora.